A gente traz uma outra informação aqui para aumentar essa conscientização. Um estudo feito no Reino Unido mostrou que o uso de máscaras pode bloquear quase 100% das gotículas lançadas no ar. Essas gotículas são o principal vetor de transmissão da Covid-19. O estudo feito em universidades britânicas mostrou que o uso de máscaras pode bloquear 99,9%, ou seja, quase a totalidade das gotículas com espessura de dois a quatro fios de cabelo. Originadas por espirros ou tosse. Essas gotas minúsculas que se espalham no ar e caem por gravidade são altamente contagiantes. Um único espirro de alguém infectado pode lançar no ambiente 200 milhões de pequenas partículas do vírus. Segundo um estudo publicado pela revista Royal Society Open Science, uma pessoa a dois metros de outra que tosse sem máscara será exposta a 10 mil vezes mais gotas desse tipo do que se quem tossiu ou espirrou estivesse usando uma máscara. As máscaras fazem parte de um conjunto de medidas de prevenção que são essenciais. A medida mais essencial é o distanciamento, que garante que você não se aproxima de partículas infectantes. Quando existe alguma proximidade, alguma forma de você ter contato próximo com uma pessoa, as máscaras são essenciais. Elas são essenciais tanto para uma pessoa que está doente, mesmo não sabendo, ou assintomático, porque na emissão, na hora que ela tosse ou fala, ela diminui o número de partículas que ficam livres e prontas para transmitir, quanto para aquelas pessoas que recebem, que é o que mostra esse estudo, diminuindo a chance de uma pessoa que está saudável receber uma carga viral.